Você quer aprender a ganhar até R$3.000 por mês trabalhando dentro de casa? Você que busca uma renda extra e não sabe mais para onde recorrer? Seus problemas acabaram. Você precisa apenas de um computador, celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro link da descrição e descubra de vez como sair do vermelho. Após a prova dos casais, a madrugada de hoje pega fogo no PowerCamp Brasil. Mas antes, já peça seu like em nosso vídeo, é muito importante e ajuda a divulgar o vídeo. Muito bem pessoal, os ânimos entre os participantes do PowerCamp Brasil acabaram indo de mal a pior antes da prova dos casais. Isto porque, na programação ao vivo de ontem, foi exibido um momento em que estavam na cozinha Drica, Debbie e Michael. Ambos conversavam, enquanto os outros participantes dormiam. Já que, que é esposa de Michael, chegou a reclamar várias vezes com o marido para baixarem o tom. Sem sucesso, Marcelo Bimbi, que também estava deitado no sofá, ficou incomodado e se levantou. Quando eles estão dormindo, ninguém faz barulho. Aí a gente deita e começa, disse Marcelo. Irritado, Michael ressalta. Meu irmão, quando eu durmo, eu durmo no quarto. Tá bom, vocês estão certos. Tem que ficar gritando mesmo igual palhaço. Completou Marcelo. Porém, Michael não gostou nada do que Marcelo falou. Deu um soco na mesa e foi tirar a satisfação com o marido de Nicole Balser. Depois de muita discussão com Marcelo Bimbi, a esposa de Michael interferiu e tentou acalmar os ânimos. Logo em seguida, Michael e Marcelo fizeram as pazes. E para surpresa de todos, Marcelo Bimbi desabafou sobre os participantes terem feito muita bagunça e barulho no momento em que ele e outros casais queriam dormir. A partir de hoje, o que tiver de falar, vai ter que falar na cara. Acabou. Está dormindo, vai ter que respeitar. A regra é clara para todo mundo. Sujou, vai lavar, disse Marcelo. Nicole Balser, mulher do modelo, engrossou o couro e disse que eles pediram silêncio várias vezes. Após perceber que havia se alterado com Mariana, Nicole Balser imediatamente se desculpa e abraça a empresária. Então, pessoal, o que vocês acharam da atitude de Marcelo e Nicole Balser? Deixe sua opinião nos comentários. Muito bem, gente. No programa ao vivo de hoje, saberemos qual casal será eliminado. Foi exibida na madrugada de hoje a prova dos casais. O objetivo da prova era montar um bolo de casamento diferente. As camadas eram peças pesadas de tamanhos diversos. Os casais devem recolher e empilhar uma por uma. Os casais tinham de montar um bolo no menor tempo possível e, ao final, subir no topo do bolo para dar um beijo. Logo em seguida, o cronômetro era parado. Outro fato que repercutiu nessa prova foi o acontecimento com Leandro. Com medo de altura, Leandro acabou passando mal na prova dos casais. No final da atividade, após subir no topo do bolo, o veterinário disse para a esposa que não estava bem. O participante sentia muita falta de ar. Leandro caiu no chão e logo foi atendido pelos paramédicos. Com pressão elevadíssima, ele foi retirado do campo de provas de maca pelos bombeiros. Não me lembro de nada, contou ele que logo recebeu atendimento médico. Relembrando a última prova dos homens, André Marinho e Drica já estão na DR por pior saldo na conta conjunta nesta prova dos homens. Já o casal Elane e Marcelo Tchacabum, juntamente com Marcelo Bimbi e Nicole Bals tiveram o pior saldo na prova dos casais desta madrugada. Portanto, o Tris está na DR. Porém, nenhum casal terá a chance de escapar no programa ao vivo de hoje. O mais votado pela casa escapa da DR. Então, pessoal, quem escapará desta segunda DR? Qual casal será eliminado na noite de hoje? O que vocês acham? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho